E aí Sharkbeat, solta esse grave Só o Roca pra fazer isso Só o Roca pra fazer toda essa mulher Mas vou falar que é profissão de pagar Ah caralho Esse é o DJ Roca De Osasco por um lugar Oh DJ Roca Que profissão foda Oh DJ Roca Que profissão foda Bebe whisky com biscuit Que come mulher toda hora Bebe whisky com biscuit Que come mulher toda hora Oh DJ Roca Que profissão foda Oh DJ Roca Que profissão foda Bebe whisky com biscuit Que come mulher toda hora Bebe whisky com biscuit Que come mulher toda hora DJ Roca e Caio Beat Que vai te passar visão DJ Roca e Caio Beat Que vai te passar visão Joga xerécona pro DJ que é cafetão 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 DJ Roca e Caio Beat Que vai te passar visão Joga xerécona pro DJ que é cafetão 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 Onde derroca, que profissão foda Onde derroca, que profissão foda Bebe whisky, fumbiscar, que come boleto da hora DJ Kakao, se eu sou mais bravo, que ele deu Onde derroca, que profissão foda E profissão foda, bebe whisky, fumbiscar, que come boleto da hora Bebe whisky, fumbiscar, que come boleto da hora DJ Rock, Kaiubit, que vai te passar visão DJ Rock, Kaiubit, que vai te passar visão Joga xerecona pro DJ que é capetão Joga xerecona pro DJ que é capetão Joga xerecona pro DJ que é capetão